Começa agora Alvorada com Nando Garcia Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mando Maior Olá pra você querida e querido telespectador e rádio ouvinte Gratidão pela sua companhia e também pela audiência maravilhosa Quero mandar aqui um grande abraço pra aqueles que estão nos bastidores trabalhando Pra chegar a essa programação pra você Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magalhã Olá professor Olá Nando Garcia, meu grande amigo, saudações pra vocês Saudações pra todos aqueles que se encontram conosco neste programa Alvorada É isso aí, olha, e a gente quer passar um recadinho pra você dizendo o seguinte Alvorada lá, tá bom? Muito bem, a gente vai trazer aqui, né? Do livro Fonte Viva E é É o Vinha de Luz esse aqui, né professor? Esse aqui acho que é o Vinha de Luz, é Tô confundindo o Vinha de Luz com Fonte Viva Do Vinha de Luz, né? Na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier Na autoria do nosso Emmanuel O tópico chama Aproveitamento E aí sempre o nosso Emmanuel separando ali, fazendo uma secção Fazendo, né? Uma separação de uma passagem de Paulo Primeiro Timóteo, capítulo quarto, versículo quinze Ele diz Medita Estas coisas Ocupa-te nelas Pra que o teu aproveitamento Seja manifesto A todos Quer comentar, professor, essa passagem De Timóteo? Quero sim, sabe por quê, Paulo? Nando, olha Tô te olhando e palma, hein? Viu, Nando? Nossa, tô subindo na hierarquia aí É, tá maravilhoso, né? Quero comentar Porque eu fui buscar Lá na carta de Paulo A Timóteo A primeira carta E fazer a correlação Olha o contexto Desse trecho Trazendo por Emmanuel, né? E quando eu bati o olho E li Medita estas coisas Ocupa-te nelas Para que o teu aproveitamento Seja manifesto a todos Eu imaginei uma coisa E fui lá confirmar E era o que eu imaginei, né? Lá no Timóteo 4, 15, né? Capítulo 4, versículo 15 O contexto é o seguinte O Paulo diz assim Lá para o pessoal Que ele queria que lêsse, né? Todo mundo queria que Timóteo Lêsse e passasse para os seus, né? Ele diz assim Até a minha chegada Aplica-te a leitura A exortação e ao ensino Não te faças negligente Para o dom que há em ti O qual te foi concedido Mediante profecia Com a imposição das mãos Do presbitério Medita estas coisas E nelas É ser diligente Para que o teu progresso A todo seja manifesto Aqui Sai um pouquinho diferente O texto Que é outra versão, né? E tem Aí ele fecha Essa mensagem Tem cuidado De ti mesmo E da doutrina Continua Nestes deveres Porque fazendo assim Salvarás Tanto a ti Como aos teus ouvintes Então Estas coisas Que Paulo pede A Timóteo Que entre em meditação É exatamente Os ensinamentos Doutrinários Que Timóteo recebeu E esses ensinamentos Doutrinários Eles Têm um conjunto De deveres Que são Que foram passados Como Vou fazer aqui Uma analogia Como nós Que estamos Na doutrina cristã E na doutrina espírita Nós temos Aprendizados Que nós recebemos E que Nos dão De certo modo Falar entre aspas Alguns tons Algumas habilidades Alguns talentos Que servem Para a gente Repassar Para as pessoas E Aquilo que está dizendo Que estas coisas Que Timóteo Já possuía Para ele Tomar cuidado Tomar cuidado No sentido De cuidar Não é tomar cuidado Que tem algum perigo Para ele cuidar Cuida bem Desse manancial Que você tem Que foi dada A oportunidade De receber E ocupa-te O teu modelo Então é isso Que Emmanuel Está nos ensinando Que o comportamento A ação O exemplo Pela conduta Ele reforça Ele reforça E até Enobrece A doutrina Então a doutrina É bonita E eu como Membro Da doutrina É no meu comportamento Que eu vou estar Dando a assinatura Da doutrina Eu vou estar Demonstrando O que é a doutrina E o que é a pregação Pelo meu comportamento E aí eu acho Que você vai ler Agora na sequência Isso vai ficar mais claro Para os nossos ouvintes João Isso mesmo O Emmanuel escreve aqui Geralmente O primeiro impulso Dos que ingressam Na fé Constitui A preocupação De transformar Compulsoriamente Os outros Semelhante propósito Às vezes Raia Pela imprudência Pela obsessão O novo crente Flagela A quantos lhe ouvem Os argumentos calorosos Azorragando Costumes Condenando Ideias alheias E violentando Situações Esquecido De que A experiência Da alma É laboriosa E longa E de Que há Muitas Muitas Esferas De serviço Na casa De nosso pai Então não adianta A gente sair Precipitadamente Querendo Converter Muitas vezes A gente está lá Eu mesmo vejo Que eu cheguei Bem jovem No espiritismo Nossa Então eu queria Que todo mundo Fosse espírita E queria Não converter Mas eu queria Só não fazia Porque eu era Muito tímido Então Mas eu queria Que todos Soubessem Dessa doutrina Maravilhosa Que Realmente Trouxe pro meu coração São muitas Muitas Respostas Muito alívio Muita compreensão Né professor Eu acho que Muitas Muitas das pessoas Que nos ouvem Agora Que nos acompanham Nesse momento Pelo programa Passaram por Experiências Assim Em algum momento E talvez até Mesmo No próprio Espiritismo E E Às vezes A gente se torna Chato A gente quer Fazer pregação A gente quer Fazer Doutrinação A gente quer Fazer Evangelização Do jeito Errado A gente quer Colocar Abrir a cabeça Das pessoas E colocar As nossas Verdades Mas a gente Se esquece Como Como o Emmanuel Diz aqui Até no final Do parágrafo Que na casa Do pai Tem muitas esferas De serviço Isso quer dizer Também Que cada pessoa Está no seu tempo Cada pessoa Está no seu timing Então Às vezes A pessoa Não está preparada Para ouvir Certas Orientações Porque ela Não tem Condições De fazer O discernimento A interpretação Daquilo que a gente Está passando Para ela E a gente Acha Que normal Que qualquer um Irá entender E a gente Precisa Tomar essa atenção Tomar esse cuidado Até mesmo Dentro da casa Da casa espírita Para com os outros Trabalhadores Às vezes o trabalhador É iniciante E ele está Nesse processo De redenção Individual Ele está No processo De reforma íntima E ele ainda Está no estágio Que ele Precisa Subir Alguns degraus Ainda Para poder Fazer um discernimento Numa frequência Diferente E às vezes A gente Está naquela Ansiedade Por amor A doutrina Por amor A Jesus Por vontade De querer Se modificar Porque também O processo Da doutrinação O processo Da pregação Esse processo Até de querer Converter as pessoas Nossa Eu quero que todo mundo Saiba Para que todo mundo Descubra isso Que eu descobri As pessoas Precisam me dar Ouvido Porque elas Precisam mudar De opinião E entender Que a vida Continua Que existe Um plano espiritual Efervescente Onde tudo Também acontece Então a gente Quer falar De coisas Mas as pessoas Não estão Nesse time Então não adianta A gente Ter essa Volúpia Porque a intenção É boa Mas às vezes O efeito É colateral A gente se torna Chato E ao invés De trazer A pessoa Para a luz Que a gente Deseja A gente Espanta A pessoa E as pessoas Até fogem De nós Tipo assim Né, Mandô Você está chegando Numa rodinha Os caras já Cochicham E está chegando O chato aqui Vai falar De religião Vai fazer Pregação Então não é isso Eu aprendi Ao longo do tempo Nando E aqui Acho que O que eu vou falar É muito Oportuno Para isso Para isso que o Emmanuel Nos traz Por exemplo Eu abro Os nossos olhos Para dizer Olha Você Não deve Ficar Azorragando Costumes Quer dizer Você não deve Ficar Criticando Costumes Das pessoas Que elas ainda Não mudaram Elas estão Em processo De modificação Então é claro Porque os costumes Estão arraigados E as quedas Serão Constantes Até que a pessoa Consiga se libertar De certos hábitos Uma outra coisa Que ele fala Da condenação Às ideias Alheias Que é Uma Violência Ele fala Violentando situações Quer dizer Nós estamos Violentando Aquele momento Daquela pessoa Porque A pessoa Às vezes Ainda tem um certo equívoco A base dela De conhecimento Ainda está Limitada Ela ainda Não estudou Tanto quanto nós Outros E aí Nós já temos Um discernimento Já razoável Para criticar Aquelas ideias E isso é ruim Porque como a pessoa Não está Acompanhando O nosso raciocínio Ela não estudou Tanto quanto nós Mas ela ainda O fará Mas ela ainda Não estudou Tanto quanto nós Então a gente Fazer a crítica Pode Ofender O coração Da pessoa A gente pode Prejudicar A autoestima Daquela pessoa Então Tem que tomar Cuidado Então o que eu aprendi É Que o O modo de operar É o outro A maneira De a gente Se comportar E de Poder Até mesmo Fazer Este bem Para a doutrina Tem que ser Diferente Que Emmanuel Vai ensinar Neste texto Aqui Que a gente Tem que ser Diferente Porque primeiro Ele está Nos dizendo O que não Fazer Olha Não 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 critique Não use De argumentos Calorosos Porque a gente Quer abrir o verbo A gente abre A caixa de ferramenta E quer falar Tudo que sabe Numa Numa pregação Numa Você chega Num churrasco E você começa A sacar O seu Repertório Doutrinário E às vezes O momento É oportuno A vibração Do local Pessoas não estão Naquela sintonia Naquele momento Mas aí Você vai Dando Calor Na discussão Às vezes Tem alguém Que é de uma religião Completamente diferente E vira Um 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 playoff Vira um playoff Ali Que não é bom Porque ninguém Está ganhando Disso E aí Você começa A querer Fazer modelagem De costumes Modelagem De ideias E aqui Emmanuel É claro Que Isso é Uma violência Que a gente Está praticando Em relação Às pessoas E aí Você vê Que bacana Que Emmanuel Fala Que Já Desde sempre É a tônica Da Da doutrina Pela Pelo lápis Do Emmanuel Que ele diz assim A experiência Da alma É laboriosa E longa Então ele Fala O que a gente Não deve fazer E ele começa A dar a pista Daquilo que a gente Deve fazer Quando ele fala A experiência Da alma É laboriosa E longa É que ele está Querendo dar Para nós Mostrar uma seta Sabe Nando A seta é o seguinte É trabalho 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 E depois De novo Trabalho 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 Então Isso é que é bacana Do Emmanuel O Emmanuel Então diz Professor Aceitar A boa Doutrina Decorar-lhe As fórmulas Verbais E estender-lhes Os preceitos São tarefas Importantes Mas aproveitá-la É essencial É isso né professor Ele diz aqui Que a gente Precisa É realmente A essência É aproveitar A essência É aproveitar Porque A gente sai Falando A gente Sai pregando A gente sai Querendo convencer Mas E o que nós Estamos aproveitando Nós Para conosco Mesmos Então Ou até mesmo Para outra pessoa O que está se aproveitando Disso Que é dessa forma Muitas vezes Errônea De querer Colocar as coisas Para as pessoas Então O que é necessário Como que até O título Desse texto aqui É Aproveitamento O que estamos Aproveitando Às vezes A gente só está Colocando para fora Tudo aquilo Que a gente Estudou Que a gente sabe Só colocando para fora Mas E a essência Que até Precisa começar Por nós Mesmos Né professor Eu estou Aqui lembrando A maneira Que o Emmanuel Coloca Ele é Muito Muito claro Sempre Né Ele é muito Pontual Ele não deixa Escapar É Com Um texto Sempre Muito assertivo Eu estou Lembrando Aquela passagem Que eu não vou Conseguir agora De memória Repetir Com a exatidão Das palavras Mas com O espírito Da fala O espírito Filosófico Da fala De Jesus Dizendo Vá E pregue Se precisar Fale Né Quer dizer Que a pregação Proposta Por Jesus Era A manifestação Por meio Do comportamento Então É isso Que Emmanuel Está nos Ensinando Aceitar A boa Doutrina É Inspirar Para dentro De si É Agregar No seu íntimo De forma Definitiva Os preceitos Que a doutrina Ensina Os preceitos Que Jesus Decodificou Para nós E que Kardec Fez O acréscimo Necessário Né É Na medida Em que ele Trabalhou Com o Espírito Da Verdade E Pelo Espírito Da Verdade Pela demonstração Verbal A Formatação Verbal Do Espiritismo Ele demonstrou Que é o Consolador Né É a explicação Para o mistério De Deus Que Passa a ser Revelado Por meio Da doutrina Espírita Então Quando eu Aceito A boa doutrina Quer dizer Que eu estou É como O ar Que eu estou Respirando É como A água Que eu estou Bebendo A comida Que eu estou Comendo E aquilo Fica comigo Me coloca Novas energias Me coloca Vitaminas Me coloca Minerais E permanece No meu corpo Então eu aceitei A doutrina Então Eu lembro Que eu Mais de uma vez Ouvi na Rádio Boa Nova Agora vai me falar A memória Se foi o doutor Adal Nonato Ou Se foi o doutor Perdão Doutor Reinaldo Leite Eu não vou agora Ter precisão Mas lembro Que um deles Falava sempre E falou várias vezes Isso Eu tive a oportunidade De escutar Mais de uma vez Ele dizendo assim Que a pessoa Chega e diz assim Olha eu entrei no espiritismo Eu agora entrei no espiritismo E aí Ele fazia essa pergunta Tudo bem Parabéns Mas eu quero te perguntar uma coisa E o espiritismo Entrou em você? Tá bom Você entrou no espiritismo Mas eu quero saber Se o espiritismo Entrou em você É disso que o Emmanuel fala Aceitar a boa doutrina É dizer É perguntar o seguinte O cristianismo Está dentro de você? O cristianismo redimido? O espiritismo Está dentro de você? A essência? Quando ele usa A palavra Essência Ele tá dizendo sim Os pilares Os fundamentos Porque podem vir nuances Em literaturas diferentes Com relatas vinculadas Mas os pilares São intocáveis Devem ser intocáveis Nós não podemos Adulterar a essência doutrinária Pela desculpa Da modernização Nós temos que atualizar O espiritismo Não O espiritismo Ele é E sempre será É o consolador Prometido por Jesus Imagina que Heresia Querer Atualizar Porque eu acho Que tá desatualizado E Querer modificar Aquilo que foi trazido Pelo espírito da verdade Isso é uma heresia Então eu tenho que aceitar A boa doutrina Como ela é Pela caneta de Jesus Agora Dizer de atualizar É um equívoco A gente tem que saber fazer Sempre O olhar das situações Contemporâneas E encontrar No espiritismo As soluções O espiritismo forte Que ele Desde que chegou Por Kardec Ele Ele é E está E por meio Desse espiritismo Que é E está Por Pelos ensinamentos De Jesus Que são imutáveis A gente saber Adaptar Saber aplicar Como uma ferramenta As As situações Contemporâneas Os problemas Contemporâneos E não tentar Os problemas Contemporâneos Mandou E querer mudar A doutrina Para acomodar Nas situações Contemporâneas Não dá Para ser assim Então Quer dizer Que quando eu Se eu puder dizer assim Eu entrei No espiritismo Lá atrás Mas hoje O espiritismo Está em mim Então eu aceitei A boa doutrina Decorei As fórmulas verbais Decorei Porque É gostoso Eu poder 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 o dia inteiro repetindo um mantra. Não é isso. As fórmulas verbais, a gente tem que entender que elas são códigos de acesso. Então, quando eu apanho os códigos, eles se tornam um drive mental, eu tenho na fórmula verbal uma maneira de sempre remeter o meu imaginário ao pilar, ao fundamento da doutrina. Isso é bom, isso é muito importante. Mas o que o Emmanuel diz, aproveitar é essencial, aproveitar a doutrina é essencial, está num outro patamar, viu, Nandor? Desculpa que eu estou me prolongando, mas é que isso é uma reflexão que eu faço sempre, faço sempre. Caiu essa lição, caiu muito bacana hoje. Eu faço essa reflexão, Nandor, aproveitar a doutrina é essencial, porque está num capítulo diferente, é o capítulo do comportamento, da conduta. Quando é que eu aproveito a doutrina que está dentro de mim? Quando eu vivo sob os preceitos que ela me ensinou. Ela me ensina, ela me dá os códigos, os drives mentais. Eu coloco em prática? Coloco. Se não estou colocando, tenho que lutar comigo mesmo para poder colocar, porque ou eu acredito nas fórmulas verbais que saem da minha boca para os meus semelhantes, ou é melhor eu parar de usar as fórmulas verbais. E se eu não acredito nas fórmulas verbais e não coloco na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, então as fórmulas verbais ainda não estão dentro de mim de verdade. É só eu vou estar parecendo um papagaio tagarela que eu estou falando e não estou colocando em prática. E aí sim vai ao encontro quando Jesus diz vá e pregue, se precisar fale. Quer dizer que Jesus está falando da conduta, do comportamento. Então eu tenho a boa doutrina dentro de mim e eu através dessa boa doutrina que está dentro de mim que eu incorporei na minha mente, no meu coração, eu vou manifestar, eu vou expressar essa boa doutrina que me acompanha no meu coração, no meu interior, eu vou expressar essa doutrina com o meu comportamento, com as minhas maneiras de tratar a vida, de tratar as pessoas, de tratar os problemas. E aí sim eu acho que para quem quer fazer conversão de pessoas, não há mal nenhum em querer mostrar a luz para as pessoas, não tem problema nenhum. Mas para quem quer fazer converter pessoas porque acha que elas precisam ser convertidas, eu acho que o ideal é assim, a pessoa se apresentar como espírita, não ter medo nem vergonha ou não ter qualquer preconceito de se apresentar como uma pessoa espírita e não fazer pregação, mas se comportar como o verdadeiro espírita, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso está no evangelho. Então, quer dizer que se eu me apresento como espírita e o meu comportamento é exemplar que as pessoas possam comentar olha, puxa, mas como essa pessoa é bondosa, como essa pessoa é caridosa, como essa pessoa tem um discernimento, tem uma filosofia, ela tem uma maneira de interpretar os problemas da vida. Então, você atrai as pessoas para você e para a doutrina com essas condutas positivas, essas condutas edificantes sem ter que fazer pregação, mas sim mostrando pelo exemplo. Por isso que Jesus fala vai e pregue, mas essa pregação que ele referia não era de palavra, era uma pregação de comportamento. E se precisar, fale. Então, quer dizer que falar, a pregação verbal era o último recurso que Jesus queria que eles usassem, que os apóstolos usassem, que ele queria que eles usassem, seria um modelo. Mostre pelo modelo do exemplo, o teu modelo é o exemplo. Mostre pelo modelo do seu exemplo o que é o cristão. E modernamente, mostre pelo modelo do seu exemplo o que é o espírita. Eu acho que isso é o que diz Emmanuel, aproveitá-la é essencial, é dessa maneira que a gente deve aproveitar, viu, Nandor? Isso mesmo, e aproveitando as palavras do professor Luiz, a gente vai também aproveitar o momento de prece, de oração e de vibrações, que a gente vai agora levar a efeito. Então, sempre a gente recomenda, sugere, colocar aquele copo de água, reservar aquela garrafa de água, que os benfeitores vão trazer benefícios nessa água aí, vão trazer fluídos bons para que essa água possa transmitir saúde a todos nós. Então, vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Auro Orada. Que nós possamos, nesse instante, fazer aquela conexão com os benfeitores espirituais e fazer aquele melhor aproveitamento dessas energias que são disponíveis, disponibilizadas pelo coração amoroso e trabalhador desses emissários de Jesus. Que essas bênçãos possam chegar aos nossos corações, às nossas mentes, aos nossos lares, em todos os lugares, em todos os seres, aos nossos familiares, a todos aqueles que compõem a nossa vida social, no trabalho, na escola, na via pública, que possamos aproveitar essas energias para que elas possam ser bem-fazejas de acordo com a recepção do nosso coração. Queremos, Senhor Jesus, aproveitar esses instantes para estender as bênçãos do teu coração, pedindo-te que possas levar principalmente àqueles irmãos que estão que estão passando por dores, por desafios grandes e por sofrimentos, que a tua luz possa ser aquele bálsamo, Senhor, que irá beneficiar e aliviar os corações sofridos, doridos. Amado Mestre Jesus, que a extensão de tuas bênçãos ainda continue um pouco mais a encontrar a encontrar os reinos minerais, vegetais, animais, pré-ominais, ominais, espirituais deste planeta, que a tua bênção possa ser relembrada por nós e exemplificada principalmente para que este texto de hoje que fala de aproveitamento da essência dos teus ensinamentos, possamos trazê-los sempre em nosso coração, em nossa mente, em nós espíritos e principalmente em nossas ações. Senhor Jesus, seja conosco, não tão somente agora, nesta hora, mas por todos sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho rapidinho aqui pra você, dizendo que existe o Clube Amigos da Boa Nova, que é, não é, essa união de corações pra que possamos divulgar a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, o bem por todo o planeta. Pra manter a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior no ar, nós convidamos você a participar do Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site amigosdaboanova.com.br lá tem informações pra você se tornar sócia ou sócio. Quer falar com as pessoas que estão nos atendimentos lá? Então, vou falar aqui, dois telefones, o 0800-12-018-38, que é gratuito pra todo o Brasil, e o fixo pra Grande São Paulo, que é o 11-2458-3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, instantâneo, fácil, aí do seu smartphone, anote e também baixe aí no seu celular, é o 11-97261-0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é tão fácil aí durante o programa, você pode fazer até uma doação. Anote aí, vou repetir, o 11-97261-0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Esperamos você aí. Bom, eu vou continuar com o texto aqui, quando Emmanuel diz assim, meus companheiros, apregou ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença, não toleram pequeninos aborrecimentos, aborrecimentos domésticos, e mantém verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. E a gente encontra isso mesmo, não é, professor? Infelizmente. Pois é, a gente encontra isso e às vezes a gente encontra isso olhando no espelho. muitas vezes a gente tem esse tipo de deslize e quando vê está dentro do próprio lar, discutindo com a esposa, discutindo com os filhos e eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores para isso, que primeiramente não façam isso um sentimento de remorso, porque isso é da natureza humana e precisamos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações e que nossa estadia aqui é uma estadia que propõe uma evolução por meio de uma reforma íntima. Então, nós não estamos reformados, nós estamos em processo de reforma. Então, naturalmente, a gente ainda tem bastante conosco daqueles lados que manifestam as más inclinações, as tendências negativas. Porém, quando nós já nos reconhecemos praticando um deslize, quando nós já nos reconhecemos escorregando naquilo que não queríamos escorregar, já demonstra também que nós já evoluímos um pouquinho, porque outrora nós sequer percebíamos esse desatino no trato pessoal com aqueles que nos cercam. Outrora, nós jamais percebíamos a rudeza das nossas palavras ou dos nossos comportamentos perante aqueles que são as pessoas que nós mais amamos, que estão no nosso grupo familiar pela bondade de Deus de nos reunir em núcleo familiar para aparar arestas das vidas passadas, da vida presente. Então, você vê que ele fala não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm um verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. Esses dias mesmo, escutando a Rádio Boa Nova, Nandu, a apresentadora era, como nós aqui, eram duas moças fazendo uma apresentação e elas exatamente mencionavam que uma pessoa esteve no centro espírita e viu aquele orador e palestrante com uma afineza, um tratamento quase angelical para com as pessoas, mas era uma máscara, porque alguém, essa pessoa foi prestar um serviço na residência daquele orador palestrante e lá chegando teve a triste experiência de o próprio prestador de serviço ser maltratado com distinção negativa, maltratado com preconceito e não só isso, viu o então célebre orador tratando mal a própria família sendo um marido tirano, um pai tirano, cruel para com os filhos, então a gente tem que ser como Emmanuel disse no parágrafo anterior, aceitar a boa doutrina, esse termo, esse pedacinho de texto, aceitar a boa doutrina tem muita profundidade, se a gente parar para pensar com o coração aberto mesmo, a gente vai ver que aceitar a boa doutrina diz muita coisa, porque diz de nós mesmos, não eu posso não posso ser meio espírita ou meio cristão dependendo da oportunidade e da conveniência, na hora que é conveniente eu sou cristão, na hora que não é conveniente eu sou um pouco menos cristão, não, eu tenho que ser honesto com a minha consciência, eu tenho que reconhecer que eu ainda erro, já é um grande feito para nós Nando, a gente estar reconhecendo os nossos erros, porque no passado nós além de não reconhecermos os nossos erros, teimávamos com as pessoas, ficávamos insistindo que nós estávamos certo, hoje a gente às vezes reconhece os nossos erros imediatamente, eu costumo falar para as pessoas, olha, no passado eu não reconhecia meus erros, ainda brigava defendendo os meus erros como se acertos fossem, com o passar do tempo eu comecei a mudar, passava há um mês e eu percebia há um mês atrás eu errei, depois há uma semana eu errei, puxa, ontem eu errei, hoje nós temos a oportunidade de imediatamente a gente percebe, às vezes imediatamente a gente solta uma palavra negativa, uma cara feia, um tom de voz mais exaltado e imediatamente a gente percebe, ai meu Deus, pisei na bola, caramba, cadê o espiritismo dentro de mim? Eu acredito em coisas diferentes disso que eu acabei de fazer, então imediatamente eu reconheço, eu já tenho a oportunidade de consertar no ato, eu não preciso nem fazer que nem Santo Agostinho, esperar de noite para passar um, examinar tudo que eu fiz naquele dia, né, Nandu? É isso aí, aproveitar o momento, estamos falando de aproveitamento, e aí a gente quer dizer para você que está aí ouvindo, assistindo, vá ao livro Vinha de Luz, é o capítulo 14, aproveitamento, porque nós não vamos conseguir aqui trazer o texto total, mas a ideia é essa, a gente está estimulando cada pessoa também a buscar estudar, aproveitar bem a doutrina e todo o manancial de obras que existem, né, principalmente pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, e a gente está chegando no final, professor, é só as considerações finais, é só as despedidas aí. Não, vou dizer que nas duas últimas linhas desse texto, Emmanuel diz assim, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. A minha mensagem para os nossos ouvintes, um beijo no coração de todos, e no seu também, meu amigo Nando Garcia. Que bom, a gente aproveitar o nosso tempo, né, com um texto desse, com uma mensagem dessa maravilhosa, e que esperamos que você aí, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, também possa aproveitar esses conteúdos que chegam pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, e esperamos você no próximo programa Alvorada. E agora, professor, aquele tchau tradicional nosso, tchau, professor! Tchau, Mano Garcia, tchau, ouvinte, telespectador, beijo no coração de todos, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Alvorada despertando com você Alvorada Termina aqui Alvorada com Nando Garcia Alvorada